Pô, é a melhor coisa que tem. E recentemente você virou papai. Você viu? Como que ia ser pai, mano? Nossa, sua bebezinha é maravilhosa, maravilhosa. Parabéns, você puxou a mãe. Como que ia ser pai? Você é linda também. Você tem quantos anos? Eu tenho 23. Mano, como é que ia ser papai novão, mano? Ô, eu vou falar pra você que eu achava que eu não fazia criança, não. Quê? Eu achei que minha porra era rala, véi. Não é, sério, é sério. Você já tinha tentado? Não, porque já tinha dado umas escapadas. E nada. Eu falei, ah... Aí a Virgínia foi e fez lipo. Porque esse trem tá lipo. HD. Gastou maior nota. Aí foi e tal. E eu aqui, rapaz. Nós ficou... Dez dias que tinha que ficar? Em repouso. Dez dias sem meter, sem nada. Aí o saco foi inchando, né, pai? Eu acho que juntou a coisa. O saco ficou parecendo aquelas mangas coração de boi. Ah, tô ligado. Sacão, pai. Aí, quando ele põe o método, liberou. Quando ele liberou, foi cinco minutos. Foi. Que sabe aquela pimbada bem meia boca mesmo? Só foi pra aliviar. Aí veio a Maria. Caralho, então a sua filha veio assim, numa aliviada. Fui numa aliviada. Depois da lipoled. Depois. E a mãe ficou meio brava, né? Porque tinha acabado... Caralho, acabei de... É verdade. Tinha acabado de gastar pra ficar enxuta. E o burro, só... Paz. Mas foi na hora certa, sabe? E quando nasceu, tipo, dizem que muda. Muda tudo. A cabeça do homem muda. Como que foi isso pra você também, mano? Véi, na verdade, quando nasce, é um amor que você não sabe de onde que vem, sabe? Você não sabia que você podia amar do jeito que você ama. Mas que muda mesmo. É pra mulher, né? Nove meses com treino na barriga, pra nós é só quando nasce. Que você fala assim... Nossa, caralho, a Rafinha falou isso aqui ontem. É, porque a mulher é mãe desde o primeiro minuto, assim, já tá lá. Minuto, e outra. Duas mulheres dentro... Outra mulher dentro de uma mulher. O trem fica... A mulher fica brava. Ficou muito chata. A Virgínia? Nossa Senhora. Chata pra caralho. Chata com força. Era daquelas que pedia comida aleatória, do nada, na madrugada. Não, era daquelas que ficou chata mesmo, sabe? Enjoada. Você olhava e falava, Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo, cara? Aí você bebeu bastante, né? Não, é tempo pra, né? Pra frequentar, porque... Mas eu sou de boa. Ela deu só que eu sou de boa, mas eu fui... Ela ficou meio abelha. Não foi, amor? O que que é abelha? Fica chata, fica, tipo, enchendo o saco. Fica aí, desunindo assim. É. Estressada. Nossa, que horrível. Ficou estressada. Mas quando nasce, vale a pena. Vale a pena ter suportado a chata. Suportar a chata. É, ué. Mas, tipo, quando nasce, você deve falar, mano, meu Deus, é um pedacinho meu, cara. Pai, você fica meio em choque, sabe? Você sabe aí o que fiz, né? Saiu daqui de dentro, cara. É massa. É um trem assim que... Nós vamos ficar falando aqui três horas e eu não sei explicar. Só quando você tiver que você vai falar assim, nó. É verdade. Que trem doido. Todo mundo fala isso, mano. Todo mundo fala isso. É um trem doido, velho. Vai ter filhos? Eu quero. É o meu sonho ter filho. Tá treinando só, por enquanto, né? Nem isso, viu? Tá, não? Ixi. Pandemia, né, José Felipe? Pandemia. Ué, o que que tem na pandemia que a prática aumenta, cara? Não, mano. Só não beijar na boca pra não ter, né? É. Se beijar na boca piora? É, pega covid. Ah, verdade. Entendi. Mas o sexo não pega covid? Não, né, pessoal? Tem que ser meio à distância, assim, ó. Cara, que pau é esse, mano? Você tá aquela inclinada? Não, você pode... Só dá aquela inclinada pra trás, porque o negócio é a saliva, não é? Não é? Verdade. Não pode tossir. É. Ah, tô sem o foneu, velho. Ah, vou falar, vou falar.